As imagens pra você agora do esporte novamente. Quero falar pra você da equipe de futsal Santo Antônio da Platina que conquistou aí mais um título na fase macro-regional dos Jogos da Juventude do Estado do Paraná. E a partir de agora eu trago pra você todos os detalhes, inclusive agradecer ao nosso grande professor Diego Vieira que mandou a nota pra gente aqui. E eu ressalto sempre, você que é do setor do esporte, não importa de qual setor você seja, tem uma notícia bacana pra gente, pra gente mandar pro Brasil inteiro, lança pra nós aqui na nossa NPTV que será um prazer com certeza trazer a notícia aqui na tela pra todos, tá ok? As imagens pra você a partir de agora e você comigo aqui recebendo todos os detalhes, olha só que bacana gente. Santo Antônio da Platina celebra mais uma grande conquista no cenário esportivo paranaense. A equipe de futsal da cidade sagrou-se campeã da fase macro-regional dos Jogos da Juventude do Paraná edição 2023 realizada lá em Ibiporã. Este é um marco significativo para o esporte platinense, demonstrando a força, dedicação e talento dos jovens atletas locais. Ao todo, mais de 100 equipes deram o pontapé inicial nas fases regionais dos Jogos da Juventude 2023. Entretanto, apenas as 12 melhores garantiram uma vaga para disputar aí lá na cidade de Londrina, tá? O time de Santo Antônio da Platina destaca-se não apenas por sua classificação, mas por ser aí um exemplo inspirador, mostrando que com determinação e trabalho duro é possível fazer história. Durante a macro-regional, o Santo Antônio da Platina futsal mostrou sua superioridade em campo. A jornada vitoriosa começou com um triunfo sólido de 3 a 0 contra a equipe anfitriã de Ibiporã, inclusive. Na sequência, mostrando consistência, superaram o Centenário do Sul com o placar de 4 a 1. A final foi eletrizante e em um jogo equilibrado contra a Faxinal, o time platinense saiu vencedor com uma vitória apertada de 4 a 3. Esse título é um testemunho do compromisso e também paixão dos jovens atletas e da comissão técnica. O foco agora é continuar a trajetória vitoriosa lá em Londrina, onde enfrentarão outros 11 times qualificados na busca pelo título estadual. A comunidade de Santo Antônio da Platina orgulha-se profundamente de sua equipe e está ansiosa para apoiar e celebrar ainda mais conquistas nos próximos desafios. O sonho continua e o Santo Antônio da Platina futsal está pronto para seguir fazendo história. Bacana demais! Mais uma notícia do setor esportivo para você aqui na tela da nossa NPTV. É sempre um prazer para você trazer notícias do nosso esporte, nossa cultura social. Aqui não tem só acidente e ocorrência policial não, viu gente? Tem de tudo aqui, tá? O que for destaque a gente vai trazer para você sempre aqui na tela da nossa NPTV. A todas as equipes e lideranças das empresas que têm acreditado e apoiado o trabalho da NPTV, nosso mais sincero agradecimento. É através da confiança de vocês que conseguimos levar informação e entretenimento de qualidade a mais de 10 milhões de pessoas mensalmente. As novas empresas que buscam uma plataforma confiável e com amplo alcance para apresentar os seus produtos ou serviços, convidamos vocês a se juntarem a nós nessa jornada de sucesso e compromisso com o jornalismo verdadeiro. Juntos, vamos mais longe!